Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo para vocês uma receitinha bom demais da gota, Astro, que vocês vão amar. Nesse estande, o que não pode faltar é aquela canjiquinha maravilhosa, não é não? Para acompanhar aquela pão e aquela espica de milho deliciosa, cozida ou assada, tanto fácil. Não é beleza, galera? Que só pensar já dá água na boca, Astro. É bom demais. Você confira essa receitinha maravilhosa que vocês vão adorar. Beleza? É isso. Que vem. Então, pessoal, para essa receita nós vamos usar duas gelatinhas de milho em conserva. Aquele milho que a gente compra no supermercado. Beleza? Vamos usar também uma caixinha de leite condensado de 395 ml. Uma caixinha de creme de leite de 350 ml. Quatro colheres de açúcar. Três colheres de amido de milho. Uma pintada de sal. Duas colheres de manteiga ou margarina, da sua preferência. E meio litro de leite. Vamos lá? Primeiro nós vamos bater o milho junto com o leite. Ou aproximadamente três minutos. Beleza, pessoal? Prontinho. Agora vamos acrescentar a quatro colheres de açúcar, as três de amido de milho e as duas colheres de manteiga. E a pintada de sal, beleza, pessoal? Já adicionei aqui dentro. Vamos bater mais 30 segundos para colocar o restante dos ingredientes. Vamos colocar agora o leite condensado. E a caixinha de creme de leite para dar aquele toque mais delicioso ainda nessa receita. Agora, pessoal, vamos bater novamente por 30 segundos, beleza? Para deixar esses ingredientes bem unidos. E agora, pessoal, vamos colocar aqui na panela e ir mexendo até levantar a fervura, beleza? Lembrando que nós vamos mexer até levantar a fervura, beleza, galera? Como o milho é em conserva, já é semi-pronto, ele vai ficar pronto muito rápido. Se você for usar aquele milho da espiga mesmo, vai demorar mais um pouco. Porque é um milho cru, beleza, galera? Prontinho, galera, já levantou fervura. Agora nós vamos aguardar 5 minutinhos para desligar o forno. E para finalizar, para dar aquele toque final, vamos colocar uma cobertura de canela. Alguém estava só esperando eu terminar. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Deixe seus comentários aí para fortalecer o canal. Deixe aquele like da hora. Não esquece de ativar o sininho e se inscrever, você que não foi inscrito, beleza, pessoal? E deixe aí nos comentários como é que se chama essa receitinha aí no seu estado, beleza, pessoal? Na Paraíba a gente chama de canjica, outro chama de coral. Enfim, cada estado tem a sua tradução local. É, nós estamos juntos e até o próximo vídeo. É, nós estamos juntos e até o próximo vídeo.